O NAMORO CRISTÃO É fazer a gente compreender qual que é o propósito dessa fase que a gente passa em nossas vidas. Eu creio que todos nós, uma hora ou outra, vamos passar por este momento. Talvez alguns casos raros que não, mas praticamente todos nós passamos porque Deus colocou isso em nós, uma necessidade, que é estar com alguém. E é necessário que a gente compreenda qual que é o plano de Deus para esse assunto, o namoro. Qual que é o objetivo de Deus? Por que nós precisamos compreender a forma correta, os passos certos, para que Deus possa abençoar a nossa vida? Nós vamos ler várias citações do Espírito e profecia e vamos ler também alguns textos da Bíblia. E eu vou tentar mesclar um pouco com a minha experiência. Como quem estava ontem aqui, eu falei que eu e a minha esposa namoramos por nove anos, mas nós não éramos cristãos. Então, nós tivemos um namoro errado do mundo, que não serve de exemplo. Mas, após nós termos casado, depois de um bom tempo, nos tornamos, na verdade, logo depois que casamos, nos tornamos adventistas e começamos a ler o livro Lar Adventista. E vimos muitas coisas que poderiam ter sido evitadas. E a gente pedimos perdão a Deus por várias coisas que poderiam ter sido evitadas. Mas, estamos muito felizes porque o Senhor, Ele, quando apresenta a verdade para a gente, Ele nos dá também a oportunidade de a gente se arrepender e Ele não leva isso em consideração. Isso é maravilhoso, né? Então, vamos lá. Eu conheci a minha atual esposa com 17 anos e ela tinha 13. Para o mundo, isso é normal. Idades, a flor da pele ali, os hormônios, a gente conhece. E mantivemos o namoro, a princípio, escondido dos pais e tudo mais, como muitas das vezes é comum por aí. Mas, ao longo do tempo, Deus foi conduzindo também a nossa vida. Mesmo a gente, num namoro não cristão, Deus conduziu muito a nossa vida e vimos que fomos poupados de muita coisa também, segundo a misericórdia de Deus. Então, vamos começar aqui. Primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês, Lara de Bentista, página 43, diz assim, Quem deseja se casar precisa tornar o casamento um objeto de considerações sérias e atentas antes de dar um passo. Fazer uma escolha errada no casamento pode determinar o seu êxito ou fracasso nesta vida e na futura. Eu imagino que alguns de vocês podem até ter dado um passo para trás. Espera aí, Harry, só quero saber qual é a forma de namorar corretamente. Não queria chegar nesse ponto aí de casamento, né? O texto fala de casamento, né? Quem deseja se casar. Mas, o casamento, ele começa ali, fazer uma escolha errada. Esse que é o ponto que eu gostaria de destacar. Fazer uma escolha errada pode determinar ou o seu êxito ou fracasso nesta vida ou futura. É uma declaração muito forte. É uma declaração muito forte. E o que a gente pode ver ali também? Quem aqui tem desejo de viver uma vida triste, atribulada? Uma vida fracassada, uma vida de dificuldades? Mas, ninguém aqui que deseja isso, né? Por isso, que essa fase do início do casamento, ela realmente começa no namoro. É o que nós vamos ler aqui. As ideias de namoro têm seu fundamento em ideias errôneas acerca do casamento. Então, o que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que, em suma, as sementes do divórcio começam no namoro. É isso que ele quer dizer. Essas ideias de namoro, eu não consigo imaginar por que que a irmã White escreveu isso há 100 anos atrás. Porque a gente não imagina tanta coisa há 100 anos atrás. Mas, eu não consigo ver que, desde essa época que ela escreveu isso, para hoje, as coisas tenham melhorado. Eu consigo imaginar que as coisas tenham piorado, e muito, dentro desses 6 anos, 100 anos. E, ideias de namoro têm seu fundamento em ideias errôneas acerca do casamento. Uma coisa que eu gostaria de comentar aqui é que eu fui muito influenciado pela mídia, desde criança. Assisti muito desenho animado, filmes, jogos. E todos eles, sem sombra de dúvida, me influenciaram sobre esse assunto em algum ponto. Então, haviam filmes de crianças. Talvez os mais novos não vão saber, mas quem, da minha época, lembra de um filme chamado Meu Primeiro Amor? Duas crianças que se apaixonaram e tudo mais, uma morre no final. Então, ali, uma paixão desenfreada. Tem um outro filme, também, que eu gostava muito quando criança, chamado Os Batutinhas. Havia muito romance entre as criancinhas, crianças mesmo, de 4, 5, 6 anos. Então, eu cresci vendo essas coisas, sendo influenciado por isso. E, desde criança, eu senti desejo de namorar. Desde criança. Sempre tive desejo na escola, na igreja. Sempre ficava pensando sobre isso. Porque eu fui influenciado. As ideias vieram a partir daí, dessas coisas. Então, muito do que a gente tem hoje, nós fomos influenciados por essas coisas. De alguma forma, nós fomos influenciados. Em primeiro lugar, Deus apresenta que o casamento é uma bênção. E o que tem sido colocado hoje, através da mídia, é que o casamento é uma prisão. O casamento é um fardo. Mas, não é isso que a Palavra de Deus ensina. A Palavra de Deus ensina que o casamento é uma bênção. E eu tenho sentido isso na minha vida. Diz assim, em Gênesis 2, 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então, nós já vimos hoje pela manhã que Deus trouxe Eva a Adão. Não foi Adão que foi procurar, mas Deus trouxe Eva a Adão. Mateus 19, 4, 6, diz-lhes. Ele, porém, respondendo, disse-lhes. Não tem deslido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou não o separe o homem. A palavra-chave aqui é o que Deus a juntou. Então, muitas uniões não têm sido formadas por Deus. Mas aquelas que Deus a juntou, que o homem não separe. Mas como saber que a minha união tem sido formada por Deus? Como saber que Deus está abençoando a minha vida com o relacionamento que eu estou tendo no momento? O primeiro milagre operado por Cristo em seu ministério público foi no casamento. Isso quer dizer que ele estava ali aprovando, sancionando o casamento. Aquele que deu Eva a Adão por companheira operou seu primeiro milagre numa festa de casamento. Na sala festiva em que os amigos e parentes estavam, parentes juntos se alegravam, Cristo começou o seu ministério público, sancionou assim o matrimônio, reconhecendo-o como uma instituição por ele mesmo estabelecida. É algo que Deus, ele mesmo criou, ele mesmo estabeleceu. O casamento. E essa ideia é importante. A gente precisa entender isso. Casamento é uma bênção, é uma instituição divina. Nós precisamos colocar isso em nossa mente. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Bom, o princípio aqui não vale somente para o trabalho, mas para o casamento também. O homem não foi criado para ser sozinho, ele sente uma necessidade de alguém estar com ele. E isso, pelo texto, diz que vai ser muito importante. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência. Nesse caso, Salomão está falando de uma esposa idônea. Não mais qualquer mulher, mas uma esposa virtuosa, segundo o texto. Sete hábitos de um relacionamento típico, de um relacionamento comum. Esses hábitos são muito interessantes. Porque, verdadeiramente, espero que alguns vão se identificar e alguns que não se identificaram possam evitar esses hábitos. Diz assim, o primeiro, o namoro leva à intimidade, mas não necessariamente a um compromisso. O que acontece? Às vezes, o rapaz vai para um acampamento e olha aquela jovem e aí sente desejo de estar com ela, de conhecê-la. E aí já convida para um cinema, já convida para um lanche, para ir na igreja, alguma coisa assim. Mas ele já vai com um interesse. E se ela corresponder, ela vai também corresponder com um interesse. Então, se, geralmente, num namoro comum do mundo, eles, logo no primeiro encontro, já tem um contato físico. Um contato físico, boca a boca ali. Então, esse tipo de namoro, ele leva a uma intimidade. Porém, eles não estão pensando em vida a longo prazo. Não é um compromisso. É uma coisa imediata, imediatista. É para atender as necessidades do momento. Passo 2, ponto 2, hábito 2. O namoro tende a pular a fase da amizade de um relacionamento. Isso aqui é muito interessante. Como eu citei aquele famoso amor à primeira vista, de duas pessoas se encontrarem e aí começam já a namorar. Eles pularam uma importante fase, que é a fase da amizade. E isso é muito importante. A amizade, você une propósitos comuns. O namoro, geralmente, ele já é assim. Eu estou interessado em você, você em mim e acabou. Eu não quero saber o que você tem de ideais e tudo mais. Eu te achei linda, o cara achou ela linda, ele achou ela, achou ele lindo. E aí, eles estão ali interessados. Eles não estão querendo primeiro saber fazer uma amizade com aquela pessoa. Já quer ir direto. Eu lembro que quando eu ainda não namorava e eu conversava com algumas colegas e tudo mais, elas falavam assim, ah, não é bom namorar com um amigo, não. É bom namorar com um desconhecido. Então, elas sempre já descartavam a questão do amigo. Mas é na amizade que a gente começa a conhecer o caráter da pessoa. É ali que a gente começa a ver como que é aquela pessoa nos momentos difíceis, nos momentos em que tudo dá errado. Como que é aquela pessoa? É na amizade. E o namoro, ele tem esse problema, ele maqueia muita coisa. O charme é a forma de se vestir, que não é a forma dia a dia. Você não conhece a pessoa profundamente. Três. O namoro geralmente confunde relacionamento físico com amor. O que é que esse ponto está querendo dizer? Geralmente, quando dois jovens estão unidos em uma relação, conforme eles vão aumentando o tipo de contato físico, eles acham que eles estão se amando mais. Eles acham que o amor está crescendo, até que chega aquele ponto ápice. Então, eles acham que eles estão se amando para valer, sem conhecer realmente o caráter um do outro. Então, isso é que acontece. Eles acham que conforme eles estão se atraindo mais, eles tendem a entender que eles estão se amando, eles estão confundindo a atração física pelo amor, o puro amor. Quatro. O namoro geralmente isola os casais de outros relacionamentos vitais. Isso aqui é interessante. Eu me lembro que, quando eu estava namorando com a Lulu, vários momentos, eu deixei de ir à festa de família, a encontros familiares, porque a Lulu ia para outro lugar. Eu não falava com os meus parentes, eu não vou porque minha namorada vai estar em outro lugar. Então, constantemente isso acontecia. Às vezes, ela também. Às vezes, ia ter algum evento na igreja e a gente não ia, porque, ah, não, vamos não. Porque aí, se um ia, o outro não ia. Então, a gente acabava se isolando. A gente queria ficar só nós. Eu não sei se vocês já ouviram falar um termo chamado segurando vela. O que acontece? O segurar vela é a pessoa ficar isolada do lado. O casal quer ficar junto, só entre eles, conversando, e deixa as pessoas de lado. Então, isso acontece muito no namoro. As pessoas se isolam. As pessoas se isolam. Às vezes, deixam de viajar, deixam de estar com os amigos, deixam de estar com a família. A família perde. Os amigos perdem. Porque agora eles dois estão ali, só eles dois não querem saber de outras pessoas. Então, isso é muito ruim. Isola os casais. O namoro, em muitos dos casos, tira a atenção dos jovens de sua principal responsabilidade. Qual que é a principal responsabilidade dos jovens? Com certeza, a mãe de você já falou muitas vezes. Você precisa estudar, para você crescer, para ser alguém na vida. A principal responsabilidade nossa, como jovens, é nos preparar para o futuro. Essa é a nossa principal responsabilidade. E o que acontece com o namoro? As energias que você gastaria aprendendo um idioma, aprendendo um ofício, desenvolvendo um instrumento musical, você vai gastar com o namoro. Simplesmente isso. Então, você começa a namorar, você passa um tempo com aquela pessoa. Tempo que você poderia estar se desenvolvendo em muitas outras coisas que vão te ajudar no futuro. Entendeu? Seis. O namoro pode causar desgosto com o dom de permanecer solteiro, dado por Deus. A palavra de Deus chama aqui o dom do solteirismo. O que acontece? O solteirismo é uma bênção. Você que ainda não namora, estou apertando aqui toda hora. Você que ainda não namora, o dom do solteirismo é uma bênção. O que é o solteirismo? É a liberdade que você tem para fazer o que você quer. Ah, vai ter uma ação missionária em algum lugar? Você não precisa dar responsabilidade, a não ser aos seus pais, para outra pessoa. Você vai. Ah, eu quero aprender o idioma. Você vai. Ah, eu quero fazer alguma coisa assim. Você não tem aquela coisa que te prende. Você está livre. Livre para ir. Livre para fazer. Livre para aprender. Então, isso é um dom dado por Deus, o solteirismo. Eu me lembro que... Eu me lembro que... Eu cheguei a ter outra namorada antes da Lulu. E eu me lembro que quando o relacionamento estava desgastante e nós nos separamos, eu me sentia assim, ah, estou livre. Eu andava assim, livre, solto, pensando, ah, estou livre, posso fazer o que eu quiser agora. Não tinha mais problemas. Mas, isso é um ponto que a gente deveria levar em consideração. Você jovem que não está em um relacionamento, você é livre. Deus te deu uma liberdade. Você pode usar isso daí. Isso é um dom. Dom do solteirismo. Procure isso na Bíblia. Você vai encontrar. Isso é maravilhoso. O namoro cria um ambiente artificial para avaliar o caráter de outra pessoa. Claro, né? Ninguém quer aparecer dentro de um namoro, né? Todo mundo começa a falar bem, começa a se vestir bem, começa a fazer as coisas corretas dentro do namoro. É um ambiente artificial. Porque quando chega no casamento, é que a gente começa a descobrir quem realmente aquela pessoa é. Quantas vezes já ouvi, ah, se eu soubesse que era assim, eu não teria casado. Ah, no namoro você não era desse jeito. Então, porque o namoro é um ambiente artificial. Você realmente não está dentro de um simulador. Ele não é uma coisa real. Ele é apenas uma simulação. Mesmo que você possa achar que conhece aquela pessoa, você não conhece. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com a Lulu, nós brigávamos muito no início. E é muito desgastante para o jovem isso. Fora as marcas das emoções que ficam, né? Ela falava muito. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu falava assim para ela, olha, eu tenho 18 anos. Foram 18 anos da minha vida que você não sabe o que que teve, né? Então, precisaria de mais 18 anos para você me conhecer. Ou seja, verdadeiramente, no namoro você não conhece a pessoa com quem você está. Porque é meio que natural ela lançar aquele charme, tentar fazer diferente. É meio inconsciente. A pessoa não consegue ser o que ela é quando ela está namorando com uma pessoa. Ela não consegue. E muitas das vezes, até ela muda quando está com o pretendente ali. Ela muda quando está com a família de um jeito, quando está com o pretendente de outro. São duas pessoas totalmente diferentes. Então, em primeiro lugar, vamos falar quais são as quatro decisões mais importantes da vida. Essas decisões precisam estar bem definidas em nossa mente. Mas primeiro, vamos ler um texto aqui que dá mais ou menos a base para essas quatro definições. Diz assim, Afeições formadas em tenra idade têm muitas vezes resultado em uniões infelizes ou em vergonhosas separações. As uniões precoces formadas sem o consentimento dos pais raramente são felizes. As afeições juvenis devem ser refreadas até chegar o período em que a idade suficiente e a experiência tornarão honrosa e segura a sua manifestação. Ou seja, a manifestação das afeições. Os que não se refrearem estarão em perigo de arrastarem uma existência infeliz. Um jovem entre dez e vinte é incapaz de julgar a habilidade de uma pessoa tão jovem como ele mesmo para ser sua companheira por toda a vida. Gente, isso aqui foi no tempo da Irmã White. No tempo da Irmã White, um jovem de até vinte anos, ela diz, é incapaz. É incapaz de julgar a habilidade de uma pessoa tão jovem como ele mesmo para ser sua companheira por toda a vida. Mas o que o texto principalmente quer dizer? guarde suas afeições. É errado ter afeições para uma pessoa? Você olhar para um outro jovem e achar ele bonito, ela bonita? Não é errado. Deus colocou isso dentro de nós. Deus colocou isso em nós. Mas o que o texto quer dizer? Guarde suas afeições até que se sinta seguro. E quando que é a segurança? Idade suficiente e experiência tornarão honrosa e segura essa manifestação. A idade, não só a idade, mas a experiência. Porque muitas das vezes não estamos preparados nem física nem emocionalmente para algum relacionamento. Por isso, a idade e a experiência. desmãe, desmãe. Arquirem,